e agora olha o que eu vou fazer caraca gente chica muito que linda parece slime ouro né irmão pelo menos a minha ó tá bonita e o vídeo de hoje é muito legal né irmão é a caixa misteriosa de espanhol então gente comenta aí embaixo se você tá gostando desse tipo de vídeo né e se você quer mais não faz o que irmão pode deixar muito like já se inscreve aqui no canal venha ser uma maninha não esquece de seguir o maninho aqui ó no instagram que vai estar aparecendo aqui na tela né e se você aí quer que a gente mande um beijão você vai postar essa foto aqui no insta você aí só vai precisar deixar o seu coraçãozinho na foto e também algum comentário e agora pessoal a gente já tá aqui com as vendas e agora a mamis vai preparar as rodadas né irmão então venda aí o olho e não esquece de comentar para quem você está torcendo se é para mim recomenda hashtag lo e se é para você hashtag é o vencedor então vai tá muito quieto é né dá um negocinho uma ansiedade pode tirar a venda não não ó ria pode pode ai mãe eu não tô enxergando agora tem que aí vocês vão trocar ou vai continuar tem que tirar pedra papel tesoura para ver quem vai escolher pedra papel tesoura foi escolhe você quer trocar ou vai ficar com a sua olha bem seis das energias como é a minha tá com energia positiva vai ficar com a sua então um dois três e já gente eu peguei a cor que eu queria rosa e eu peguei a cor que eu queria azul dentro da minha caixa tinha laranja e rosa tem que escolher uma eu vou escolher a rosa você ria amarelo o dela o do rio tinha amarelo e azul ele escolheu vai então abre você primeiro amarelo uma cor clarinha escolher o amarelo clarinha e uma cor bonitinha então vai mãe muito obrigada eu queria muito essa cor tá escorrendo em mim slime tumblr uau que cor linda agora eu posso colocar já colocar a minha pode colocar não deixa deixa eu abrir mais e aí sabe o que eu tô com medo de cair o negócio do plástico dentro ué mas vai ser só uma textura para slime eu vou abrir aqui a minha olha parece até a cor da minha unha mãe que foi mãe tá linda ui eu não quero deixar eu cortar galerinha eu já coloquei a minha agora sim pô agora foi viu ela é o estrondo agora foi sujei um pouquinho mas não tem problema não vai irmão tem que ir para a próxima rodada mãe mãe a próxima rodada agora é o glitter então vamos pro glitter gritos gritos e gritos Muitos grites Vários grites Uma pergunta Quantos glitters vocês vão colocar na caixa? Dois Pode usar os dois? Pode Eu vou usar só um Porque senão o slime vai ficar duro Tem isso, é verdade Pode ir? Não, ainda não Pode ir agora? Pode Aqui tem que limpar minha mão Agora é eu que escolho Já que o maninho ficou com o negócio dele Eu vou ficar com o meu também Pode abrir? Mas aí você não pode mais mudar Porque o meu veio com sorte Ele pode ficar com sorte também Gente, eu peguei glitter rosa e glitter prata Eu peguei glitter ouro Vai combinar muito com a minha slime Eu vou colocar um pouquinho dos dois Gente, aqui ó Glitter rosa Um pouco E glitter prata Agora eu vou colocar Eu não vou colocar muito Porque senão a minha slime vai ficar dura E agora é meu glitter prata Gente Pronto Agora a gente coloca a venda Pra próxima rodada Vamos, irmão Deixa eu ver Mãe, agora é o que? Agora Vai ser ativador Já? Então Ou é água boricada Ou é talco Isso Ai, meu Deus Não é sério, mãe Não gostei disso Eu não gostei Eu vou pegar a água boricada Eu vou pegar Meu pó Cadê o seu? Pode tirar a venda? Não Pode Pode Agora é a sua vez de escolher, não é? Então você tem que saber Se você quer trocar a caixa Ou ficar com a sua Sinta as energias Tá tremendo isso aqui Isso aqui tá tremendo muito Isso aqui tá tremendo demais Tá, o que você quer, irmão? Eu quero isso aqui Eu quero a minha Então vamos abrir no 3 1 2 3 Ai, não Água boricada, meu fio Gente, eu peguei talco Que foi, Lohad? Não queria talco Talco não fica bom no slime Pode misturar, Lohad? Não, vamos pra próxima rodada Agora a minha dolai não Ah, poxinha Pode abrir? Pode Eu quero a sua Quero, hein? Eu quero a sua Me dá essa aqui E aí você fica com essa pra você Ai, me dei mal Aqui Pra você Um, dois, três e... Ah, não é igual? É igual? É igual? É igual Ah, me trouxe lei Oh, gente, eu ainda estou chateada com talco Pegar a me trouxe agora Foi Já coloquei Já coloquei Agora é a próxima rodada A próxima rodada é o que, mãe? Já foi glitter, já foi cola Tem espuma de barbear na minha mão A próxima rodada é as miçangas, né? Tá bom Pode ter uma rodada especial, né? Pode Eu vou deixar essa aqui Obrigada Vai Cadê você, Rian? Tô aqui, ó Eu tô aqui Cacinho A minha slime, Rian Tem talco Sabe qual slime tem talco? A minha Isso não é legal Você acha de slime com talco legal? Rian Pode tirar É o que é É você que escolhe, Rian Tá nas suas mãos É a sua? É a minha Tá bom Um, dois, três e... Peguei o pequenininho Peguei o pequenininho Peguei o pequenininho Peguei o pequenininho Eu vou usar isso aqui, gente Mamma mia Mamma mia, pequenininho Peguei o pequenininho Peguei o pequenininho Pelo menos a minha, ó Tá bonita A minha tá massa, querida Agora é a rodada especial? Tá bonita Misturar Misturar Mistura? Tá bom Mistura, mistura, mistura Mistura Mistura, mistura, mistura 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 a minha Bora, amor Já tá ficando pronta Já tá ficando pronta Agora Agora a gente vai ter que mexer com a mão Pessoal, agora a gente vai mexer muito E quando estiver pronta A gente vai voltar para os dois ingredientes extras Pessoal, a gente já fez a nossa slime Mostra a sua, maninho Gente, olha como que tá a minha Igual um bolinho Olha só Agora olha o que eu vou fazer Caraca Gente, estica muito Que linda Parece slime ouro, né, irmão? É E a minha também A minha, gente É slime do ouro Slime do ouro A minha é slime ouro E a dela é slime terra Ah, um jantar fote E agora a mamis vai colocar os ingredientes extras Pra gente escolher, né, irmão? É Então vamos Gente, mãe Oi Tá grande Tá um pouco grande Agora Tá, pode tirar a venda Ó É a minha vez Então eu quero Trocar Toma esse aqui pra você Tá? E eu fico esse Um, dois, três e... Gente, eu peguei o rosa Tava contigo, né? Você ia ficar com o meu rosa E eu não queria ser o rodinha É bonito Isso Ó Eu vou fazer aqui, gente Um túnel Fazer um tuninho assim, ó Feito o tuninho Agora eu vou colocar aqui dentro E coloquei muito Agora eu vou colocar aqui também, ó Tuti, 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 tuti Ai, que linda tá ela Coloca mais, meu Não lembra A minha ficou dura A minha também tá ficando Ai, não podia colocar esse aqui Agora a gente vai pro próximo ingrediente Coloca a venda, maninho Tá bom Mãe Cadê a slide? Mãe? Mãe? Achei Tá voando Tá voando? Tá voando Eu acho que nem dá mais pra esticar Ih, miçanga Eita Grande Pode tirar É você que escolhe, irmão Irmão Quer trocar ou quer ficar? Calma aí Irmão Quer trocar ou quer ficar? Quero ficar Um, dois, três e já É igual? É troux lá, gente Trolei Vou colocar aqui um pouquinho só, gente Eu também vou colocar só um titinho Eu não vou colocar muito porque eu não gosto de miçanga Comenta aí embaixo se você gosta da miçanga E já aproveita pra comentar qual slime tá mais bonita pra você É feia, é ridícula a miçanga É transbordada ao infinito e além Pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o que, maninho? Escolha o dedo no like, gente Muito like nesse vídeo e comenta aí embaixo qual a sua slime preferida Até o próximo vídeo e... Beijos Beijo! Colou tudo aqui, meu Deus E aí E aí E aí E aí Tchau.